Riffle Mountain, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo. Hoje vamos então ver como está aqui a minha coleção, mas não sem antes abrirmos aqui os meus últimos dois produtos, pelo menos no momento em que eu estou a fazer este vídeo. Só me falta então abrir as últimas duas latinhas, a última mega lata, a número 3, e a última mini lata, a chamada Booster Teens, número 2. Portanto, vamos então abrir estas duas latinhas primeiro, ver então o que sai e depois espero eu conseguir aqui mais umas cartas para a minha coleção, que claro está, com tanta coisa que eu já abri, já vai muito antietada, mas ainda faltam umas coisas, ainda falta, porque há sempre aquelas cartas que teimam em não sair. Vamos lá, vamos começar. Não sei, tanto está, vamos começar pela grandinha. A Megatina, esta número 3, a verdinha, com 44 cartas, Time to Shine, que traz então estas 4 limitadas sempre garantidas, uma delas então aqui, o Whirling Hall, bem conhecido, depois Arda Goer, um fantástico jovem, muito promissor, turco, depois aqui também o Matistel do Bayern, e por fim ADM do Borussia Dortmund. Portanto, jogadores jovens, não é? Se calhar aqui o mais velhote será mesmo o Haaland, digo eu, que agora sem comparar idades, mas vendo isto o Arda Goer ainda é muito novinho, o Haaland já está nos 20 e poucos, claro, já está, como quem diz, já está, parece velho, não é? Mas pronto, temos então aqui as 2 molhinhos, com uma data de cartas e claro, e depois aqui as tais 4, que naturalmente vão aqui para o arquivador, porque lá está, ainda não as tenho. Vamos lá, portanto, vamos já abrir esta, para despachar já, porque depois já sabem que eu posso me esquecer, se bem que aqui como vai para o arquivador não me esqueço, mas é melhor para venir. Vamos lá, temos então aqui Arda Goer, verdinhas, estas limitadas sempre muito bonitas, muito bonitas aqui, a fonte também me fixe, Time to Shine, espetacular. Portanto, Arda Goer, depois Erwin Haaland, também aqui ADM, e por fim Matistel. Vamos já aproveitar para ordenar isto, para ficar assim certinho, para depois colocar no arquivador, e vamos agora ver que cartas é que saem aqui. Esperou que venha aqui umas blackheadsinhas, o que saem pelo menos, já não seria mal. Portanto, vamos lá, olha, vai terminar é com o Sporting, mas se calhar podemos já virar estas, sim, porque acho que são bases. Vamos lá então ver, ainda faltam também umas quantas bases, claro, algumas equipas que têm sido chatas de sair. Mas pronto, continuando, Sewell então do Chelsea, depois temos Alejandro Balde, temos Timo Werner, também temos o Sesco, temos o guarda-redes Ederson do City, Douglas Luiz da Juventus, depois também temos Gravenberts do Liverpool, Watkins do Aston Villa, o Watkins é um dos que me falta, garantidamente, digo-vos já. Com o Aston Villa acho que ainda me faltam três, e tem apenas nove cartas, mas tem sido chatas de sair. Depois temos Zubéldia da Real Sociedad, Romagnoli da Vaz e o Cantuel do Rangers, o Yulman do Sporting, e agora vamos então às especiais, Vini Júnior do Real Madrid, do Real Madrid falta-me uma, muito defesa, mas para o início, acho que está ao lado do Courtois. Depois temos Rodri, não é? O novo bolador, com uma grande surpresa para a maioria das pessoas, mas pronto, eu acho que também nesta época não houve um jogador que se destacasse bastante. A malta, acho que preferia um, sei lá, qualquer jogador, por exemplo, do Real Madrid, que foi campeão europeu, não é? Um Vini Júnior, se calhar, ou até um Bellingham, mas pronto. Rodri, eu nem sequer prestei muita atenção, este ano, a estas questões da bolador, porque sinceramente não... Acho que... Enfim, depois do que aconteceu nos anos anteriores, em que Messi ganhou uma data deles, para o meu ver, injustamente. Enfim, mas pronto, continuando, Van Brunck, esta já me saiu várias vezes, Carvajal, e por fim, Clube 100, do Bellingham. Olha, falar dele, não é? E eu acho que me falta, sim. Portanto, mais uma que acho que vai para o arquivador. Depois uma Heritage aqui do Elitad, Heritage também não falta quase nada, faltam, sei lá, três, quatro, não sei, são 27. Depois, Kai Walker paralela, e também a paralela do Atlético de Madrid. Emblemas ainda me faltam alguns, PSV, acho que não será um deles. E Bruno Fernandes, o Manchester United já tem tudo, isso tenho certeza. Mas pronto, não foi mal, nada mal, tivemos aqui aquela de certeza do Wally Watkins base, e é que eu sei, porque obviamente que eu não decorei praticamente nada, o Aston Villa como é a primeira equipa, acho que é mais fácil decorar. Vamos lá, estão aqui, não deve vir mais nada, porque já veio ali uma Clube 100, não deve vir aqui nenhuma Black Hedge, nada disso. Temos, e já agora falando de Black Hedge, começaram a sair bastante ao início, mas depois nas últimas aberturas, não saiu quase nada. Enfim, continuando, Dragosin, Tottenham, Masraoui, Bayern, Avertz do Arsenal, Federico Gatti das Juventus, Alex Garcia do Evercussen, Komamoani do PSG, depois temos Brandt do Dortmund, também temos Manhã do AC Milan, Zagadou, Stogarda, mais um do Sporting, Matheus Reis do Sporting, falta-me o emblema, teimem não sair, depois temos Vífer do Feyenoord, Tchananogmo do Inter, e agora vamos para as especiais, Trophy Triumph, que falta-me, acho que falta-me uma, que também teimem não sair, depois temos Man of the Match, Franca de Jong, Cristiano Ronaldo, já saiu, também falta-me aqui uma ou outra, Luka Modric, foi dos últimos a sair do Real Madrid, mas também já o tenho, claro, Miloš, já o tenho, acho que é dos que mais me saem, e também Bakayoko, 2-0, está de espetáculo, depois temos Paralela do Danilo, e também Paralela do Emblema do Chelsea, e temos aqui o Capitão Tavernier, e Emblema do Leipzig, acho que aqui já tem tudo, mas pronto, está visto então aqui esta mega lata, vamos então agora rapidamente passar para a mini lata, e finalmente então despachar todas as latinhas, vou deixar para aqui, portanto esta mini lata número 2, que traz estes 3 jogadores, deixem-me lá ver, então é o Harry Kane, é o, quem é este? Jogador das Juventus, ah é o Kiesa, e também o Mainu, ok, também um jovem muito promissor da Inglaterra, vamos lá, portanto, vamos tirar isto daqui tudo, tirar aqui a papelada toda, e vamos lá então ver o que é que esta mini lata traz, vamos lá, não parece que traga assim nada de especial, assim vendo assim pelas cores e tal, portanto deve vir aqui as 3, acho que são estas aqui ao contrário, até vêm coladinhas, vamos lá ver aqui, cá está, Harry Kane, estas bem-mitadas são muito bonitas, gosto mais das outras, daquelas que vêm nos multi-packs e isso tudo, acho que são mais giras, mas estas também são giras, também são giras, como é óbvio, Harry Kane, temos aqui então o Federico Kiesa, sim senhora, e por fim o Kobe Mainu, jogador então do Manchester United, este se eu não estivesse no Manchester, eu acho que ainda progredia muito mais, muito mais, mas pronto, estando no Manchester, eu acho que hoje em dia, os jogadores parecem que perdem a habilidade de jogar, ou pelo menos uma boa partela, temos então Maruzic, Lásio, depois temos o guarda-redes do Feyenoord, o Bispo, depois temos Bakayoko, PSV, Lyon, Cherki, depois temos da Real Sociedade, Zakarian, depois temos Jiménez, falta-me o Oblak, é verdade, acho que é o Oblak, pelo menos está ao lado do emblema, portanto presumo que seja o guarda-redes Oblak, é dos melhores jogadores do Atlético, Robertson, do Liverpool, Furuachi, do Celtic, Conça, do Aston Villa, não, este não é dos que me faltam, não, depois temos Baumgartner, da Leipzig, temos também Doku, Manchester City, Milik, Juventus, Frimpong, Leverkusen, Barková, do PSG, Rafinha, Barcelona, Pedro Porro, do Tottenham, acho que isto já tem tudo, Thomas Mouber, do Bayern, estava difícil, Troçar, do Arsenal, e Jackson, Nicolas Jackson, do Chelsea, e agora, esta especial está ao contrário, mas pronto, não deve também ser nada especial, mesmo que há uma vinga, sim, já o tenho, depois temos Anrita, mas já se viu, e isto se calhar é o pote, exatamente, menos de metros do pote, e esta aqui, Eden Militão, também, acho que aqui não vem nada de especial, mesmo, esta latinha é mesmo fraquinha, depois temos Elliot, sim, acho assim, olha, olha, ia dizer, esta latinha é fraquinha, não, não é nada fraquinha, como é óbvio, porque tem aqui o emblema do Sporting, mas é paralelo, o que era é o normal, pá, mas sim, o paralelo também pode vir, claro que sim, Jack, é o que eu digo, se é para calhar paralelos, que venha de emblemas, e que especialmente venha do meu clube, depois temos Manchester United, emblema do Bolonhas, já não tenho tudo também, isto aqui, acho que esta lata seria o pior produto que eu abri nesta coleção, mas pronto, aqui o emblema do Sporting, obviamente sendo Sportingista, naturalmente salvou um bocadinho aqui esta abertura, mas pronto, agora, vamos então fazer a pausa, que eu tenho que ordenar isto tudo, e a seguir já, vamos ver se eu consigo, aqui adicionar umas cartas, eu sei que consigo, e pelo menos ali da Mega Lata, ainda calharam umas quantas, quase certeza, nesta mini lata, nem sei se vem alguma nova, mas, vamos então, pausazinha, e já volto então para colocar as cartas. Ora, vamos lá então, malta, ver então o que é que eu consigo colocar aqui no meu arquivador, esta primeira, eu sei, aliás, a primeira não, a segunda, porque ainda vem esta aqui que é repetida, ou consa, mas agora sim, Obi-Watkins, como podem ver, eu esta já tinha decorado, percebi que me faltava aqui esta coluna da direita, portanto, 3, 6, 9, saiu pelo menos o Obi-Watkins, 9, mas lá está, há esta tranquilha, há aqui alguns jogadores que já me saíram 3, 4, 5 vezes, mas estes dois aqui está complicado de sair. Agora, City, este interminado, vamos até colocar mais para aqui, portanto, tudo terminadíssimo aqui do City, porreiro, como é óbvio, depois temos então aqui Arsenal, falta aqui estes dois jogadores, será que saiu hoje algum aqui? Não lembro deles, mas vamos ver, Arsenal, o que é que saiu? Saiu Kai Avertz, que é logo aqui ao lado, e o Troçard, olha, bem fixe, bem fixe, Troçard, cá está, mais um, mais um, ou menos um neste caso, para faltar, portanto, aqui fica apenas a faltar o número 44, já agora vamos ver quem é o jogador do Arsenal, não, está aí deste lado, como é óbvio, portanto, Arsenal 44, é um Niqueteá, ok, ok, pronto, fica a faltar um Niqueteá, depois temos aqui do Liverpool, está tudo, bem fixe, claro, do Tottenham, faltou o guarda-redes, que acho que saiu, não foi, o Dragosin, não é? Tenho quase a certeza que saiu, ou não, ou saiu o Dragosin, não, não é o Dragosin, desculpem, não sei porque, agora estava com a ideia que o Dragosin era o guarda-redes, não, vamos ver então qual é, aí é bem, é o Vicário, exatamente, que até tem a Man of the Match, portanto, a Man of the Match já me saiu milhentas vezes, para aí, sei lá, umas 5 ou 6 vezes, mas esta normal dele é que, pelos vistos, está complicada para mim, agora, Chelsea, Chelsea sim, está tudo feitinho, tudo despachadíssimo, tal como também Manchester United, tem apenas 9 cartas, e como eu disse, o Black aqui ainda a faltar, ainda não saiu, vou confirmar como é óbvio, mas o único que saiu foi o Jiménez, que está logo ali ao lado, agora, vamos ver Real Madrid, também disse que faltava-me apenas aqui este, que é o Defesa, mas também, com a certeza que não saiu, porque o primeiro é o Militão, que está logo aqui, portanto, Militão, Carvalho, Camavinga, Modric e Vini Jr., portanto, nenhum deles, como é óbvio, está aqui a faltar, já agora, ver quem é o jogador, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, é o Mandi, ok, Fairland Mandi, temos agora, Barcelona, falta ainda emblema, eu bem disse que alguns emblemas também estão chatos de sair, e não sei o que é óbvio, ver se, por acaso, este jogador, aliás, dois jogadores que estão aqui a faltar, que é o Alejandro Baldi, e também o Rafinha, não, portanto, já tem, estão aqui os dois, fica a faltar três do Barcelona, desde aqui, acho que até me deve faltar mais, vamos então ver rapidamente quem são aqui os jogadores, a seguir ao Franky de Jong, portanto, Barcelona, é o Pedro e o Gavi, exatamente, é os dois da cantera, exatamente, depois, aqui do PSG também falta o emblema, falta também, aqui um defesa, e aqui um jogador de meio campo, e não temos nada, pois não, não, Colomani e Barcová, são atacantes, portanto, aqui na frente, vamos ver, rapidamente, quais é que são os jogadores, já agora, portanto, quem é que falta ali a seguir ao Marquinhos, é o Lucas Hernandes, e também falta o Zaire Emery, além do emblema, ok, ok, ah, e este aqui de baixo também, agora que eu estou a ver do canto, que é o último, que é, olha o Gonçalo Ramos, pronto, ok, faltam quatro no PSG, parece que, de Barcelona já faltava três PSG, só para superar quatro, este o guarda completo, o Borussia Dortmund, é o guarda-redes, não é, agora o Burki, Burki, sim, não sei, mas pronto, Brandt apenas, a que saiu aqui, vamos então ver aqui, já agora confirmar, é o Kobel, que Burki, Burki era um antigo, vejam bem, eu ainda estou aí, uns anos atrás, continuando, o Everkusen, terminadíssimo, depois, Bayern, falta emblema, emblema, e também, o jogador a seguir ao Goretzka, vamos lá ver, então, Masraoui, não, o Masraoui deve estar para aqui, exatamente, o Mulas deve estar mais para baixo, exato, portanto, nada, para aqui, vamos então ver, rapidamente, qual é o jogador que falta, do Bayern Munich, que é, o Pavlovich, Goretzka, Pavlovich, sim, exatamente, exatamente, ok, continuando, Leipzig, falta estes dois jogadores aqui, vamos ver então, eu sei que saiu o Orban, não é, que está aqui, a seguir temos o Baumgartner, que está aqui, portanto, não vamos ter nada, exato, Sesco também não, ok, está complicado, começou bem, mas agora, não estamos aqui a conseguir arranjar nenhuma cartinha, Frankfurt, falta o guarda-redes, guarda-redes também, acho que foram assim, um bocado complicado de sair, PSV, então, não tinha nada de Frankfurt, não saiu nada de Frankfurt, ok, ok, portanto, vai para aqui, Feyenoord, espera aí, PSV, calma, estava a passar PSV, se calhar está aqui o jogador que me falta, Bakayoko, e não é que falta mesmo? 258? Não, está aqui, Bakayoko, ok, agora não estava a vê-lo, pensei que fosse este, mas não, já era bom demais, guarda-redes, aqui, Feyenoord, tudo completo, o Sporting, como eu disse, falta emblema, saiu o paralelo, mas eu não vou colocar aqui o paralelo, que era o emblema normal, paralelo é, digamos, uma espécie de, de, de souvenir, não é? Temos então aqui, Real Sociedad, será que falta aqui este, Zubéldia? Será não, Zubéldia está aqui, Zacariano também já saiu, portanto, nada, é tudo ao lado, Fogo e do Porto, falta o Diocosta, já saiu o paralelo dele, mas não me sai, é como o emblema do Sporting, já saiu o paralelo, mas não sai o base, depois aqui, a seguir ao Sommer, que é o número, 200 e, 300 aliás, exatamente o 300, Tcharanoglu, 303, nada, assimilando completo, Juventus falta emblema, também não saiu, este emblema do Belenha, já me saiu milhentas vezes, e obviamente já o tenho, Atalanta, vamos ver, não saiu nada da Atalanta, sequer, espetáculo, enfim, Leon, será que é este que falta? Não, Xerky, é logo ao lado, aqui de Lazio, está completo, exato, Celtic também completo, Rangers, Rangers, deixem-me lá ver, Cantuel, ah, finalmente, mais um, sim, sim, Cantuel, 384, fixe, poça, pelo menos aqui para terminar, mais uma base, ok, Rangers também completo, pronto, e agora, do Salzburgo, não saiu nada, nem sequer saiu nada do Salzburgo, ainda falta emblema, e também, emblema do Salzburgo, já me saiu, foi várias vezes o do Leipzig, sim, do Salzburgo é que não, pois, Blackheads, faltam 4, não é? Portanto, não saiu nenhuma, entretanto, saíram poucas Blackheads, ao início saíram umas quantas, mas depois parece que estagnou, estagnou não, parou mesmo, Man of the Match, falta apenas este, acho eu, sim, são apenas 18, é este que é o 405, acho que não, não lembro, Franky de Jong, depois o Pote, o Pote já está aqui, portanto, não, continuará a faltar este aqui, tal como, o Vintage Vibes, o Leipzig, acho que não saiu nenhum, até eu tinha reparado, exato, estes 3 jogadores, já os tenho, Henry, Ronaldo, que falta o maior do meio, e este aqui, a seguir ao Ricardo Carvalho, agora, podemos ver aqui na checklist, quais é que são os jogadores, e mesmo aqui é o Man of the Match, Man of the Match, onde é que anda, Man of the Match, Man of the Match, estou não em contato, está aqui para cima, que é o Pame Cano, 405, não é, é, é o Pame Cano, ok, Bayern, e aqui do Vintage Vibes, falta o Cantona, e o Cantona também está aqui, nem sabia, e aqui deste lado, a seguir ao Ricardo Carvalho, é o Deco, olha, falta Deco, e Cantona, depois, aqui, falta este, que não saiu de certeza, porque só veio este do Kaká, que é o último, já agora, vamos ver rapidamente qual é o jogador, Trophy Triumph, que é o Vini Jr., ok, é muito recente este, e Heritage, acho que também não deve ter conseguido nenhuma, Elliot, já o tenho, ainda deve ter me saído duas vezes, Milo também já saiu, está aqui, e o Bakayoko também já saiu, agora, esta Clube 100, eu acho que sim, acho que vamos aproveitar, vai lá, pelo menos uma especial, não é, que é do Bellingham, é exatamente, fantástico, número 477, que é o último, ok, pronto, pelo menos isso, uma Clube 100, foi ao contrário das Blackheads, ao início não me saiu quase nada, mas depois agora para o final, saíram muitas mesmo, e faltam apenas dois, já vamos ver então aqui, quais é que são os jogadores, portanto, é o Grimaldo, e também, o Mbappé, e o Bellingham é considerado unbeatable, nem tinha reparado, sem 61, 101, portanto, Mbappé aqui, e Grimaldo aqui, limitadas, já, acho eu, não sei, mas depende do vídeo, se já mostrou ou não, mas eu acho sim, já tinha mostrado, as limitadas, apenas uma a faltar neste momento, que é, número 19, que por acaso, é o jogador do Porto, Evan Nielsen, mas pronto, ok, é a única que falta neste momento, e agora, sim, também vamos colocar aqui, as que faltam, as Time to Shine, estas quatro Time to Shine, vamos então colocar aqui, Erwin Haaland, feito, e agora colocar aqui, as restantes três, não é, e fica, então, despachadíssimo, se calhar tenho que baixar aqui, um bocadinho, porque não tenho aqui, muito espaço aqui à frente, está mesmo aqui no limite, este espaço que vocês estão a ver na câmera, é exatamente certinho, para fazer o vídeo, não tenho mais espaço mesmo, vamos lá, portanto, certinho, temos então aqui, as 16 Time to Shine, quatro por lata, estas quatro primeiras, com o outro, até as 16, e depois também coloquei aqui, isto é um espacinho que eu deixo aqui, só para separar, digamos assim, porque eu não gosto de separar categorias, gosto de ver tudo assim, ao mesmo tempo, a não ser que a categoria tenha mais que 18 cartas, que pode acontecer, como é, por exemplo, as Éritas, já se tem 27, por exemplo, mas pronto, prefiro assim, 16, e depois fica aqui um espacinho, para colocar aqui, e depois, faltam obviamente, as três limitadas da lata pequenina, que estas sim, vamos então agora, já agora, eu não tinha visto a numeração, mas é o 4, é o 5, e é o 6, está certo, vamos então virar, colocar então aqui as cartas, e ficamos também com isto, despachadíssimo, e assim, todas estas limitadas das latas, já estão aqui, no arquivador, temos então aqui as 12, fica também, mesmo um efeito muito bacana, depois aqui, colocar aqui umas quantas over fame, as duas que me saíram, são 5 no total, e por fim, a Generation Now, começa aqui com esta do Foden, e depois termina então aqui, nesta página, com, falta também a número 5, da Classic Celebration, não, a número 4, que é, eu já tinha visto, acho que é um jogador do Bayern, agora não me estou a lembrar, onde é que ele está, Classic Celebration, é o Museal, exatamente, e depois, aqui as Platinum Público saíram, e estas duas gols, uma delas aqui, do grande Cristiano Ronaldo, e pronto malta, foi assim, espero tão que tenham gostado aqui, de mais um vídeo, portanto a minha coleção, está assim neste momento, não quer dizer, que quando vocês virem este vídeo, ela continua assim, provavelmente não, vou tentar obviamente, trocar com uns amigos, que também fazem a coleção, mas, espero tão que tenham gostado deste vídeo, sim, já sabe, eu vosso gosto, muito importante como sempre, por os vossos comentários também, sempre bem vindos, subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito, e encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem, e até à próxima. Tchau.